Jean Perpetuo, vigilante quer ganhar 5 mil reais com o nível de quarta série, sou vigilante e vejo os colegas reclamando que ganha pouco, ninguém quer estudar, tem uns ex-curriculares, etc, aqui no Rio de Janeiro paga uns 1.530, é isso aí cara, não deixa de ter razão, a gente tem que estudar, a gente não tem que esperar a lei falar que, ó, a partir de agora é ensino médio completo, cara, você tem que colocar isso aí, o mínimo que tem que ter, você tem que imaginar isso, cara, eu tenho que terminar pelo menos o ensino médio, não vai dar pra mim ficar com o ensino médio não, hoje você pode fazer um curso superior de gestão de segurança pública e privada em até 3 meses, que é o curso superior sequencial, vai ter concurso público agora pra polícia militar em Minas Gerais, e esse curso superior aí te permite fazer esse concurso, que lá existe o curso superior, tá entendendo? então assim, hoje não tem curso superior, quem não quer, cara, você sai da categoria ensino médio completo e passa pra categoria curso superior com 3 meses, com curso superior sequencial, tá, quem quiser saber mais, lá no IESP, no IESP lá, você entra aí, ó, no nosso site, no nosso site de cursos lá, que você vai ver lá o curso superior sequencial, então, tem que estudar, tem que esperar alguém falar pra você, faz o ensino médio completo, cara, hoje as empresas nem contratam, velho, eu quero que insistir, pô, mas será que eu não tenho chance, não, eu não vou ficar falando com o cara, enterrando os sonhos dele, e falando, cara, não dá, mano, hein, deixa eu te falar, tem um monte de concorrente seu aí com o ensino médio completo, você é minoria agora, você não vai, cara, e tem o EJA, né, agora, lá no IESP tem o EJA, lá no IESP tem gestão de segurança pública e privada, que você pode fazer, você sai da categoria ensino médio completo, e passa pro ensino superior, na área de segurança privada, você não tem o ensino médio, lá tem o EJA também, que você pode fazer, concluir o seu ensino médio, cara, fazer o seu supletivo, online, o governo fez isso aí pra incentivar você a estudar e terminar seu segundo grau, então não tem desculpa, então não tem desculpa, eu, o cara insistiu muito comigo, pô, mas é que, se eu fizer, será que eu não consigo não, cara, eu não terminei, eu não terminou nem, não fui nem até a oitava série, eu não terminei, mas eu tenho um currículo assim, assado, eu fiz curso de informais, eu não consigo não, cara, é aquilo, eu não vou enterrar os sonhos do cara, mas dá vontade de falar pra ele a realidade, mas eu não faço isso, cara, a gente tem que ter um senso crítico, pode acontecer dele conseguir emprego? Pode acontecer, é provável? É improvável, difícil? É só calcular, cara, quantas pessoas estão aí fora aí, procurando emprego de vigilante, com ensino médio completo, como é que você vai concorrer, cara? Empresa, enfim, mas não tem desculpa, hoje não tem desculpa, dá pro cara fazer em casa, antigamente o cara tinha que ir para a escola, estudar à noite, fazer um supletivo, né, tinha que ter vaga, tinha vários empecilhos, tinha que pagar passagem, hoje não, cara, você estuda em casa, então não tem desculpa. Música Música